Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos à versão Quick do Garb Challenge contra o Revolutionary Army. Hoje temos uma equipa de Double Shanks, que vocês vão ver que é relativamente fácil vocês passarem, ok? Requer algumas lendas, mas no geral é relativamente fácil. Antes de termos ao gameplay, vocês têm aqui como é habitual no ecrã agora o painel com todas as informações que vocês precisam de saber contra este desafio. Têm a vida dos inimigos, têm o ataque dos inimigos e têm também os efeitos que eles metem. Portanto, se vocês quiserem fazer uma equipa nova, se vocês precisarem de substituir alguma personagem que vocês não têm, vejam o que é necessário, vejam o que essa personagem faz e vocês metam uma que faz coisas semelhantes que também ajudam a vocês passarem o desafio. E do Game Boy, como vocês podem ver, a equipa de Double Shanks Crew. Temos também o Colos e o Majoan, Sobamask, Wolfie Law e aquele gigante que eu não me lembro do nome. É Aru qualquer coisa. Aqui é muito importante vocês terem em atenção duas coisas. Primeiro é a disposição da equipa. Como vocês podem ver, eu tenho Wolfie Law na linha de baixo porque eu garanto uma matching orb a eu próprio. Portanto, vocês vão aumentar a probabilidade de sucesso se vocês fizerem isto, porque assim garantem 5 matching slots todos os turnos. Não metam o Wolfie Law no meio, vão estar a desperdiçar uma matching slot, metam-o sempre na linha de baixo. Aqui no Primeiro Stage, como vocês já sabem, vocês têm que cortar os inimigos das cores das vossas equipas. Eu aqui tinha Quick e Psy, portanto, tinha que cortar esses dois. Do Stage 2, contra o Kuma, vai meter uma Defense Up por dois turnos, que é muito grande. Portanto, vocês não vão conseguir passar dano por essa Defense Up. Portanto, aqui vocês vão usar o Colos e o Majoan, não para tirar a defesa, mas para reduzir a defesa dele a zero. Ainda por cima, vocês vão ter um Conditional Boost a Poison, que ainda vai aumentar o dano. Troquem o Shanks Crew. Dejam sempre a trocar os dois, ok? Tenham um de cada, porque é sempre bom. Porque assim garantem não só as matching slots, como também as duas cores. Portanto, Psy e Quick. Aqui no Stage 3, vocês têm a Robin e as 4 Raparigas. Aqui vocês é onde vão ter o primeiro suporte, que é, acho eu, Corazon. Um dos dois dá para vocês tirarem o Bind aqui. É muito importante vocês terem isto, porque se não tiverem, vocês não vão conseguir passar este Stage, ok? Tenham que trazer alguém com Bind e com esta equipa especificamente não dá. Vocês aqui têm que rotar as 4 Raparigas no primeiro turno, porque senão, cada uma delas dá 6 turnos de Despair a um Capitão. E provavelmente vai acabar com a vossa run. E provavelmente vai acabar com a vossa run. No Stage 4, vamos ter então o Inazuma e o Ivankov. O Ivankov está sempre a 2 turnos, o Inazuma está sempre a 1. O Inazuma ataca todos os turnos, o Ivankov ataca de 2 em 2 turnos. Aqui o crucial é vocês derrotarem o Ivankov em 2 turnos, ok? Porque no terceiro turno vai-vos aplicar debuffs que vocês não vão conseguir recuperar. E aqui o Inazuma vai estar sempre a atacar e no terceiro turno ele vai dar Swat Bind a todos por 10 turnos. Portanto, se vocês quiserem dar Stow, vocês podem dar Stow no Inazuma. Não recomendo, com esta equipa especificamente vocês não têm a maneira de segurar. Portanto, vocês têm dano suficiente para derrotar os dois antes de eles aplicarem os respectivos debuffs. Portanto, vocês aqui derrotam o Inazuma no primeiro turno e depois o Ivankov no segundo turno. No State 5, temos o Morway e a Bellobetty. Aqui o Morway vai ter quase 5 milhões de HP, vai ter também um escudo da mesma porcentagem e depois temos a Bellobetty que vai ter 1 milhão de vida. Aqui o Morway vai aplicar um, não é debuff, mas vai aplicar uma condição que vocês são obrigados a atacar o Morway primeiro. Algumas equipas perdem aqui. Nós aqui vamos usar um Special do Shanks Crew para ter os 2 milhões de dano no final do turno e também o Chain Walk de 3.5, o que vai fazer com que nós conseguimos retar o Morway e a Bellobetty no primeiro turno. É muito bom que vocês façam isso assim que ativam o Special, que é para terem a certeza que conseguem ir com o Chain Walk para o próximo stage. Neste caso é o 6, vocês vão ter o Windberg e vão ter o Carasso. Aqui é a segunda hipótese que vocês têm para dar Stalk no Carasso. Não deem Stalk no Windberg, o Windberg tem que morrer nos primeiros 2 turnos. O Carasso pode dar Stalk porque a única coisa que ele faz é, para além de aplicar o Bind e as Bellocorps, vocês vão ter Special Bind durante 3 turnos no 3º turno do Carasso. Portanto, tenham que ter isso em atenção. Não é nada demais, o Carasso ataca 2 em 2 turnos. Portanto, se vocês precisarem dar algum Stalk aqui, estejam à vontade, porque não vão levar dano no último stage. No último stage, temos então o Boss contra a Sabe e o Koala. Eu disse a Sabe e o Koala? O Sabe e a Koala. É só uma unidade, é do 1 unit, é só uma unidade. É strength e vocês aqui vão levar com o debuff que ele vai tirar todos os buffs da equipa. Além disso, a Puigal Burn durante 3 turnos, tira a vida por 30% e quando morrer revive para 500 capas de vida. Vocês aqui como viram, eu tenho o Ace como suporte. Não é necessário, mas ajuda bastante para dar Affinity Boost a todos os quick. Vocês aqui vão ativar o último Special do Shanks, vão ativar também o Woofie Law. Eu aqui podia ter trocado no turno anterior para Woofie e depois aqui trocar para Law para ter a matching slot. Não o fiz, mas como vocês vão ver, não é necessário. Usando todos os Specials, vocês vão ativar o Special do Super Mask, o que vos dá Full Matching Swords em toda a equipe. Como vocês podem ver, tem dano a mais. Você vai reviver para 500 capas de vida, é só matar outra vez e vocês terem o desafio fight. Espero que tenham gostado, deixem aqui o like no vídeo se ainda não fizeram. Se inscrevam no canal se quiserem mais conteúdo de One Piece Street, por exemplo português. E eu vejo-vos no próximo vídeo. E eu vejo-vos no próximo vídeo.